Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Olá, galerinha! Olha onde a Proust está! Na nossa horta da nossa escola! Ela está tão bonita! Vocês lembram que de vez em quando vocês vêm aqui para regar as nossas plantinhas? Essa semana a gente falou sobre o quê? Sobre alimentação saudável, não é mesmo? E a nossa horta só tem coisas saudáveis, não é mesmo? Para começar o nosso dia bem legal, vamos fazer a nossa oração aqui na nossa horta? Vamos fazer uma oraçãozinha? Mãozinha de oração, olhinhos fechados, Papai do Céu, muito obrigado pelo nosso alimento. Obrigado por todas as frutas, verduras, legumes e coisas gostosas que o Senhor nos fornece. Obrigado pela saúde do papai, da mamãe, dos meus colegas e de todas as pessoas. Em nome de Jesus, amém! Amém, galerinha! Vamos lá para um lugar... Não vou contar, não! Para um lugar bem legal fazer a nossa atividade? Até mais! Olha só onde a prof está, no nosso refeitório. Olha que legal! Quem é que está com a saudade de cantar com a musiquinha? Vamos cantar junto com a prof? Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Para ficar fortinho, para ficar fortinho E crescer, e crescer Muito bem! Eu aposto que vocês estão bem fortes, não é mesmo? A prof hoje está trouxe uma atividade muito divertida. Vamos saber? Para começar a nossa atividade, vamos escolher alguma fruta que estiver lá na casa de vocês. A prof escolheu a laranja e o tomate. Vamos lavar? Vamos pegar uma esponja com uma bacia de água. Vamos lavar todos antes de comer. Porque a água limpa todas as nossas frutas e legumes. Combinado? Vamos lavar muito bem. Vocês podem aproveitar e brincar um pouquinho. Porque essa parte é muito legal. Olha só! Nessa atividade, já estamos trabalhando a nossa coordenação motora. Olha o nosso músculo. Quando a criança aperta a esponjinha, ela desenvolve a nossa coordenação muscular do bracinho. Olha só! Olha que legal! Tudo bem! Após a gente lavar todas as frutas, vamos cortar essa parte. Quem vai fazer é o papai e a mamãe. Vamos cortar as frutas. E vamos fazer um surto. Olha que legal! A prof já começou a fazer o nosso surto. A criança vai colocar em cima e vai espremer. Olha só! O papai e a mamãe podem ajudar também. Olha que legal! Quem não tiver um espremer. Quem não tiver um espremer pode espremer assim também, olha só! E podemos também aproveitar e chupar uma varanjinha. Depois de pronto o nosso suco, vamos pegar um punilho, uma garrafa e uma varanjinha para não fazer muita sujeira, não é mesmo? Vamos abrir a garrafa e colocar um punilho aqui em cima. O papai e a mamãe vão pegar e vão colocar em um copo para os nossos bebês colocarem no punil da nossa garrafinha. Olha só! Nessa atividade, eles vão estar trabalhando o equilíbrio, a coordenação motora e a percepção visual e a noção de espaço. Porque olha só! No momento que eles tem que colocar o suco no punil, eles tem que segurar e tem que cuidar para não cair fora. Agora, tem que cair dentro do nosso punilho, olha só! E vamos fazer um suco maravilhoso de laranja. Vamos encher toda ela. Podem completar a nossa garrafinha, tá bom? Depois de completar toda a garrafinha, vocês vão provar. Vão pegar no litrinho e colocar no copo. E provar o nosso suquinho. Hummm! Suquinho natural é muito bom, não é mesmo? Essa foi a nossa atividade de hoje. Deixem que eles façam toda a atividade. O papai e a mamãe só vão utilizar a faca para cortar a laranja. O resto é com vocês. Combinado, galerinha? A turminha gostosa vem ensinar Como ter mais saúde para brincar. Com vitaminas vamos nos alimentar. Inteligentes iremos ficar Inteligentes iremos ficar Para fortalecer logo ao amanhecer Suco de frutas devemos beber. A turminha gostosa vem ensinar Como ter mais saúde para brincar. A turminha gostosa vem ensinar Como ter mais saúde para brincar. No almoço e no jantar Verduras e legumes vocês vão adorar Para o lanche da escola também vamos levar E assim muitas doenças evitar. A turminha gostosa vem ensinar Como ter mais saúde para brincar. A turminha gostosa vem ensinar Como ter mais saúde para brincar. A turminha gostosa vem ensinar Como ter mais saúde para brincar Que legal, galerinha! A prof ficou muito feliz com a companhia de vocês Não esqueçam de mandar fotos Beijinhos e até a próxima aula! Tchau!